Pela primeira vez em mil anos, eu não tenho caminho. Thor, eu os amo, meus filhos. Filho de Odin. Meu herdeiro. Meu primogênito. Há tanto tempo confiado com o poderoso martelo Mjolnir, seu poder é incomparável. Diz-o eles. Como arma de destruição ou uma ferramenta para construir. É um companheiro adequado para um rei. O primogênito de Odin? Ai, meus olhos. Ah, eles veem tudo. Eles veem você nos levando para Helm. Qualquer um que queira encontrar seu caminho neste mundo tem que admitir que não tem ideia de onde está. Quando você tinha dois olhos, só via metade da pintura. Eu entendi tudo ao contrário. Você é vaidoso, ganancioso e um menino cruel. E o senhor é um velho e um tolo. Sim. Eu fui um tolo. Eu pensava que você estava pronto. Entendi tudo errado. Não é ruim descobrir que não temos todas as respostas. e começaram a fazer as perguntas certas. Você não é digno desses reis? Não é digno do seu título? Não é digno? Ainda posso salvá-los? Estamos todos mortos. Não consegue ver? O que foi que eu causei? Você é um destruidor, filho de Odin. Veja o que o seu poder trará. Thor. Filho de Odin. Você jura proteger os nove reis? Não, não, não! Você jura preservar a paz? Você jura deixar de lado qualquer ambição egoísta e se comprometer apenas com o bem dos reinos? Você vai morrer por isso. Ele é forte. Sem meu martelo, eu não consigo. Sou a deusa da destruição. Você é Thor. O deus dos martelos? Você seria o deus do quê? Aquele martelo deveria controlar seu poder, focá-lo. Nunca foi a origem da sua força. Já é tarde. Ela já ganhou, Asgard. Asgard não tem posição. Nunca teve. Asgard é onde o nosso povo estava. E agora, nesse instante, ele precisa da sua ajuda. Minha força não é igual a sua. Não. Vai além. Tem certeza que está pronto para essa missão assassina? Fúria e... Vingança, ira, dor, tragédia são pontos motivadores. Isso clareia a minha mente. Então, eu estou pronto. É, mas quer dizer, esse Thanos de quem a gente está falando, ele é o cara mais durão que existe. Ele nunca lutou com medo. Ele já lutou, sim. Eu tenho mil e quinhentos anos de idade. Eu matei duas vezes mais infelos que isso. E cada um deles tentou me matar, mas nenhum conseguiu. Só estou vivo porque o destino me quer vivo. Thanos é só um... de uma grande quantidade de bastardos e será o último a sentir minha vingança. É fato. Assim que é o destino. Desta vez, sem ressurreições. Seu irmão morreu, né? Ele já esteve morto. Mas não, agora eu acho que deve ser de vez. E disse que sua irmã e seu pai também morreram os dois. Mas ainda tem mãe, né? Morta por meu filho, ou melhor amigo, alguém da lado, eu conheço. Eu sei como é perdido. Era a certeza que não está certo. E foi meu irmão. Eu avisei... que morreria pelo que fez. E se estiver errado? Se eu estiver errado, então... o que mais eu perderia? O que houve com ele? Ele está a possesso. Acha que fracassou? O que você fez? Ele fez exatamente o que disse que ia fazer. Thanos dizimou. Thor? 50% de todas as criaturas. Devia ter... arrancado a minha cabeça. Dema. Tente fugir. Todos têm o seu destino. O de vocês está aqui. Por que... é de quanto ele se sai bem, como de fato é? Então... quando devemos esperar a sua volta? Vá. Eu ainda sou digno. Está na hora de eu ser quem eu sou, em vez... do que esperam de mim. Queria ter mais tempo com você. O que vai fazer? Isso foi uma dádiva. Agora vá e seja o homem que está destinado a ser. Pela primeira vez em mil anos, eu... não tenho caminho. E... que é que... a minha cabeça é do que seu entorno. Então... to... Legenda Adriana Zanotto